Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando da internet o teu trabalho em tempo integral. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos porque para você pode ser simples, é só um clique, é só um compartilhamento, mas para nós ajuda bastante, dá um auxílio muito grande para a gente continuar criando esse conteúdo gratuito e de qualidade para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. No ano passado eu fiz um vídeo ensinando como você poderia fazer dropshipping utilizando o ebay como canal de vendas e o aliexpress como fornecedor. Aí ultimamente, depois que a gente lançou o nosso treinamento master ebay que é para ensinar a trabalhar no mercado online com ebay, mercado livre, importação pessoa física, o pessoal começou a ter muita, muita dúvida porque no vídeo do ano passado, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, a gente utilizava uma plataforma chamada DSM Tool que automatiza todo esse sistema de dropshipping, de listagem, é uma ferramenta bem bacana e que auxilia muito para quem trabalha com dropshipping. Então só para enterar vocês um pouquinho, se você não está familiarizado com dropshipping, o dropshipping é o ato de você anunciar um produto sem você ter ele em estoque e quando o teu cliente faz essa compra, você pode anunciar no mercado livre, no ebay, em várias plataformas, você compra o produto de um fornecedor, de um externo, de um terceiro e o produto ele não passa pela tua mão, é quando você realiza a compra, o vendedor ele envia direto para o teu cliente final, então você nunca vai ter o produto em estoque. Qual que é a vantagem de trabalhar no ebay com o dropshipping? Na verdade, o ebay é uma das poucas plataformas que permite, se você já tiver um histórico, um bom relacionamento com a plataforma, se você tiver uma reputação boa, em que o sistema de pagamento do ebay, que é o paypal, ele libera o pagamento do teu cliente para você antes do cliente receber o produto. Já o mercado livre não faz isso, ele tem um sistema de proteção diferente. O paypal não, o paypal ele libera. Então o cliente realiza a compra, você recebe o dinheiro, você não tira dinheiro do teu bolso, você compra o produto do fornecedor e o fornecedor envia para o teu cliente final. Qual que é o grande problema de toda essa operação? A questão logística. Porque se você demorar muito para fazer o envio desse produto, ou se por acaso o fornecedor tiver algum problema, o teu cliente pode cancelar a compra e solicitar que o paypal devolva o dinheiro. Então eu vou mostrar para você hoje como é que a gente fez uma logística super rápida para o cliente receber o produto em menos de 4 dias, e a compra do produto foi feita num fim de semana, então de dias úteis mesmo, foram apenas dois, fazendo dropshipping, vendendo o produto dentro do ebay e comprando o produto de um fornecedor do Aliexpress que já tinha estoque nos Estados Unidos. Então a maravilha de todo o negócio é a seguinte, eu estou no Brasil, vendendo nos Estados Unidos, com um fornecedor nos Estados Unidos, sem estoque, tocando o negócio automaticamente apenas do meu computador e utilizando uma conexão na internet. Então se você quiser se inteirar um pouco mais sobre esse processo, porque hoje eu vou te mostrar aqui o procedimento logístico, como foi feito, entra no vídeo da descrição que eu falo sobre como você faz o dropshipping, como é a lista, o produto, como faz a operação no ebay, que esse vídeo aqui é um complemento, ele vai te mostrar como é que a gente faz a logística para que você não tenha nenhum problema e você não queime a tua reputação dentro do ebay, não tenha a tua conta nem bloqueada e nem suspensa. Vou mostrar para você aqui agora como é que a gente fez essa logística desse dropshipping com o fornecedor dentro dos Estados Unidos. Então olha só, eu entrei no site do Aliexpress, selecionei um produto que ele tinha o estoque dentro dos Estados Unidos, tá vendo? O produto era oferecido aqui dentro dos Estados Unidos. Esse produto aqui eu listei nessa plataforma chamada DSM Tool, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o link aqui na descrição. E essa plataforma aqui o que ela faz? Ela lista produtos para você trabalhar com dropshipping no automático. Por que é importante utilizar fornecedores que estão dentro dos Estados Unidos? para não estragar a tua reputação do ebay, tá? Então eu vou mostrar para vocês que legal, olha só. Eu fiz essa venda aqui no dia 14 de março de 2020, isso aqui é um sábado, hoje é dia 19. Vim na página desse fornecedor aqui, que tem o estoque nos Estados Unidos, que eu já tinha pré-selecionado, tive esse cuidado, comprei o produto, tá? Foi feita a compra aqui no mesmo dia, no dia 14. E aqui no sistema do Aliexpress, ele está aparecendo para mim como aguardando a entrega. Aqui no site do Aliexpress, via USPS, que é o correio americano, ele estava dando um prazo de 4 a 7 dias. Acontece que esse produto aqui, ele foi postado já na segunda, dia 16. E o cliente recebeu esse produto já no dia 18. Então você veja, a venda foi feita num dia não útil, num sábado. Sábado e domingo ele ficou em processamento, saiu do depósito na segunda, e dois dias depois o cliente já recebeu. Então a vantagem de você trabalhar com os fornecedores dentro dos Estados Unidos é isso. É por isso que o dropshipping vai funcionar bem. Lembrem-se que dropshipping dentro do eBay, você não consegue com a conta nova trabalhar com ele, tá certo? Ele vai funcionar com o fornecedor dentro dos Estados Unidos, porque você não vai precisar mexer no teu anúncio, no endereço de envio. Aqui no endereço, ele vai dizer que o local do teu produto, ele está dentro dos Estados Unidos. Ele não está saindo da China. Então o próprio eBay, o sistema do eBay, ele vai reconhecer como se você estivesse trabalhando com um estoque próprio. Tá jóia? Bom, vocês viram que o procedimento é relativamente simples, tá? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, quando você está trabalhando com dropshipping, você vai trabalhar com volume, tá? Muitas vendas, porque as margens, elas são menores, porque você está trabalhando com um fornecedor terceirizado, você não está comprando em grande quantidade, você não está trabalhando com estoque próprio. Então você tem que pensar que você vai ganhar 3, 4, 5, 7, 2 dólares por unidade vendida. Mas hoje, com o dólar a mais de 5 reais, mesmo você não tendo uma margem muito grande em cada produto, por causa da cotação da moeda, é um excelente negócio. Eu só quero deixar um alerta que se você for trabalhar nesse formato, especialmente no eBay, você não pode criar uma conta nova e já sair fazendo dropshipping. Aí eu explico isso para os meus alunos do treinamento, porque você tem que criar uma certa reputação, uma certa confiabilidade para a plataforma para você poder listar produtos. Caso você não encontre algum produto que o fornecedor já esteja dentro dos Estados Unidos, que você tenha que fazer o processo pela China, por exemplo, tá? Então comece com o estoque próprio, faça uma reputação e sempre trabalhe meio a meio. Eu gosto de trabalhar um pouco com o estoque físico e um pouco com o dropshipping, porque senão você corre o risco de ter a sua conta suspensa e cancelada pelo eBay, tá bom? Então se vocês estão gostando do nosso conteúdo, eu peço, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem aí os vídeos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!